Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre AMI, Auxílio Emergencial. Você pode depositar o seu dinheiro do auxílio aqui no aplicativo AMI Digital e receber 10% de bônus para usar nas lojas parceiras, além de receber o seu dinheiro, R$600, dentro do aplicativo AMI Digital. É sobre esse assunto que iremos tentar aqui no canal hoje. Gente, eu não sei se vocês conhecem esse aplicativo, a conta digital AMI. Com ela você pode receber a sua segunda e terceira parcela e também as próximas parcelas que o governo vai liberar, quarta e quinta, através do aplicativo AMI Digital. Você pega o cartão virtual que você tem, cadastra no AMI e recebe o dinheiro aqui. E com esse dinheiro você pode fazer muitas coisas dentro do aplicativo AMI Digital. Até mesmo transferir o dinheiro para uma outra conta corrente que você tenha. E eu vou explicar para vocês passo a passo como fazer para receber o dinheiro do cartão virtual, do aplicativo Caixa Digital, Caixa Tem, para o AMI Digital, conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. AMI Digital faz seu auxílio emergencial valer mais. Agradecemos a confiança e estamos felizes em poder te apoiar nesse momento tão difícil. Vamos te mostrar como fazer o seu auxílio emergencial valer mais. Preparado? Quais são os benefícios? Cupom de 10%. Você ganhou um cupom de 10% de dinheiro de volta ao depositar o auxílio emergencial na sua conta AMI. Ou seja, 10% do valor da sua compra volta para usar em compras futuras. Lembrando que qualquer valor acima de R$600 terá um valor limitado a R$60 de volta e só dá para usar o cupom uma única vez. Usando o nosso aplicativo você encontra milhares de produtos com muito dinheiro de volta. Tem produtos nas lojas americanas, nos sites parceiros, que variam de 2% a 100% do seu dinheiro de volta. Às vezes dá para comprar um produto e receber todo o valor da compra de volta para gastar como quiser depois. Muito bom, né? Bem, clicando em transações, vocês vão verificar que vai abrir várias opções para vocês, tá? Clicando em transações. Clique então na opção Depositar Auxílio Emergencial. Vai abrir para vocês esta imagem que vocês estão vendo. Auxílio Emergencial Caixa AMI Digital. Aí logo abaixo vocês estão vendo passo a passo de como deve ser feito. Primeiro, acesse o aplicativo Caixa Econômica e anote os dados do seu cartão virtual para transferência, número do cartão, nome do titular, validade e código de segurança. Seu código de segurança vale por poucos minutos, por isso leia todas as instruções antes de começar o processo. Na opção 2, na próxima tela, entre R$50 e R$600 que será depositado na sua conta AMI, 3, pronto. Agora você ganhou um cupom que vale 10% de dinheiro de volta na sua próxima compra nas lojas americanas ou nos sites americanas.com, Submarino e Shoptime. Mais informações, amedigital.com barra auxílio emergencial. Clico em depositar. Vai abrir esta tela que vocês estão vendo. Onde está ali o valor 000, você vai colocar o valor de R$600 que você quer fazer então para a transferência para a conta AMI. Digite o número do cartão. Aí vocês estão vendo aí o número do cartão, logo abaixo o nome impresso no cartão virtual, a validade que você vai colocar e o código de segurança, que é o código CVV. Você vai fazer esse código que aparece no verso do seu cartão, esses três números aí, tá certo? Pronto, cadastrou, finalizar depósito. Você fez isso, eles tiram da sua conta do aplicativo e traz para a conta AMI. E assim você vai ganhar 10% para usar em uma próxima compra com o aplicativo AMI digital. Caso você queira usar esse dinheiro para comprar um produto nas lojas americanas, dentro do aplicativo AMI, você pode fazer. Caso queira gerar um boleto, pagar um boleto também com o AMI, você pode também, tá? Então você tem várias opções de usar o dinheiro dentro do aplicativo do AMI digital, tá certo? Se você não tem conta na AMI, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo do vídeo, para vocês baixarem e colocar o nosso link como indicação, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso quadro. E agora, Leandro, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo, fique com Deus.